Olá amigos da TV Sudoeste, sejam bem-vindos. Luz, Câmera e Construção está no ar. E hoje nós voltamos, estamos fazendo a segunda parte do programa passado, onde nós mostramos uma residência que se transformou em restaurante. É claro que quem comandou essa transformação foi a arquiteta Denilce Luzza. Ela está aqui conosco novamente e hoje nós vamos conhecer os ambientes internos aqui desta grande obra. Denilce, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez aqui. E olha, a gente está muito curioso. A gente já percebemos, já chegando por aqui, que o ambiente é muito aconchegante. Como foi projetar tudo isso? O objetivo foi projetar espaços reservados, espaços discretos, onde as pessoas possam conversar entre elas. O objetivo é não ter som alto, para que as pessoas realmente venham, desfrutem de um bom diálogo e de uma boa refeição. Fomos cuidadosos em seguir o estilo solicitado, as normas de acessibilidade e segurança, onde no acesso pode se dar por uma escada e por rampa, com revestimento apropriado e corrimão. Logo na recepção, como todo ambiente comercial, temos o caixa. Posicionamos logo atrás a adega climatizada. Permanece aclimatizada por 24 horas, construída em madeira com isolamento térmico. Os banheiros foram posicionados de forma discreta, com um espaço generoso, onde o diferencial foi o banheiro masculino também possuir trocador. Temos o espaço kits, que está próximo a algumas mesas para os pais que queiram ficar observando os seus pequenos. Denise, a gente também pode notar nesse projeto que houve um cuidado com o meio ambiente. Como que se deu isso tudo? Sim. Dentro dos critérios de sustentabilidade, nós implantamos uso de cisterna, até porque temos bastante área de jardim, temos calçadas e também temos uma horta onde o restaurante produz seus próprios temperos. Como iluminação, buscamos uma iluminação mais difusa, utilizamos a luz amarela para termos um ambiente mais aconchegante, fizemos o uso de lâmpadas LED. Denise, eu estou curiosa para ver o restante. Vamos conhecer? Vamos. Primeiro eu vou falar um pouco a respeito dos materiais que nós utilizamos. Fizemos bastante uso de vidro, onde o objetivo é a transparência que esse elemento nos proporciona, tanto para visualização do jardim como para destacarmos a madeira. Temos pouquíssimas paredes em alvenaria e utilizamos em locais bem pontuais o tijolinho para revestimento. Já no salão principal, distribuímos o layout para mesas de duas e quatro pessoas. Mas com possibilidade de uni-las, pensando em grupos maiores. Temos o bar e a praça de garçons próximos para agilizar o serviço. O arquiteto, tendo conhecimento de como o cliente quer que o dia a dia funcione, pode potencializar esses resultados através do projeto. Buscando referências e analisando a necessidade do mercado regional, criamos dois espaços onde o cliente pode reservar para seu aniversário, amigo secreto, com fraternizações de empresas, jantares em família, possuindo infraestrutura digital completa. Obrigada, Denilce. Eu imagino que deva ter sido incrível acompanhar, projetar e ver essas transformações de residência para restaurante. Tudo que foi feito nessa obra realmente foi muito bonito. Nós gostamos muito de estar aqui. Obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui no Luz Câmbio de Construção. Eu que quero agradecer, Esther, muito obrigada. E também quero agradecer aos proprietários pela oportunidade de ter participado do projeto e também por nos deixarem apresentar ao público. Ao Cristiano Verzeletti, à Mônica Verzeletti e ao chefe Edu Rotava, onde o principal objetivo do projeto, a principal intenção era projetar um ambiente para que os clientes possam passar momentos agradáveis com pessoas queridas. Obrigada, Denilce. Nós agradecemos, é claro, a sua presença também aqui no Luz Câmbio de Construção. Você que em casa nos assiste, nos acompanha todas as semanas. Legenda Adriana Zanotto